O programa Fala Maranhão Baixada, oferecimento Caminhos Supermercados, é muito bom ter você aqui, Imobiliária Saguã, construindo sonhos, Eletro Mateus, tudo pra fazer você feliz. Olá, muito bom dia, está no ar o nosso Fala Maranhão, edição Baixada através da TV Maracu, canal 11, e em todas as nossas redes sociais você acompanha a gente a partir de agora. Nesta manhã de quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, bom dia, com o nosso galo cantando por aqui, firme e forte logo cedo, pra te desejar uma ótima quarta, e pra convidar você pra ficar com a gente aqui no canal 11, na TV Maracu, Rede Record TV. No programa de hoje você acompanha a PM Montação pra Combater Roubos de Bicicletas no Estado do Maranhão, e ainda a ProUni abre inscrições do primeiro semestre de 2022. Ainda no Fala Maranhão desta quarta-feira, o nosso Estado registra queda nas mortes violentas em 2021. Senac abre processo seletivo pra diversas áreas no Estado do Maranhão, você vai saber quais as cidades. Suspeitos de sequestro e homicídio são presos em São Vicente de Ferre. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Fala Maranhão, edição Baixada, que está no ar. Muito bom dia, telespectador, bom dia, internauta. A partir de agora a gente se fala com o nosso Fala Maranhão, edição Baixada. As principais notícias você acompanhando logo cedo na programação da TV Maracu, canal 11, e também em nossas redes sociais. Você já pode acompanhar a gente de forma simultânea. Vai lá na nossa fanpage no Facebook da TV Maracu e acompanha a gente. Obrigado.